Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de um recente lançamento da Companhia das Letras a respeito do qual poucos têm falado mas que despertou a minha atenção por se tratar de uma obra de literatura contemporânea da Alemanha Como vocês bem sabem, eu tenho interesse especial por literatura alemã mas conheço ainda menos do que a literatura clássica a literatura contemporânea daí a minha curiosidade por saber mais a respeito e ler este livro chamado F do escritor Daniel Kelman o Daniel Kelman é então um escritor alemão contemporâneo muito premiado traduzido para vários países, enfim, um expoente da cena literária alemã contemporânea e neste livro, já pela sinopse, a gente fica bastante interessado em conhecer a narrativa porque se trata de uma história um pouco inusitada e instigante ao mesmo tempo temos aqui um escritor meio fracassado que nunca conseguiu deslanchar em sua carreira e que na verdade nunca conseguiu deslanchar na sua vida profissional de modo algum vivendo às custas da esposa, uma oftalmologista que se chama Arthur Friedland esse Arthur Friedland tem três filhos o Martin, que é filho de um casamento anterior, mais velho e dois gêmeos idênticos, Eric e Ivan que são, portanto, mais novos que o Martin e que vivem com o Arthur Friedland e a sua nova esposa, a oftalmologista o começo do livro é um encontro para confraternização, podemos dizer, entre pai e filhos em que ele, Arthur, parte com Ivan e Eric para a casa de Martin Martin, então, está lá, entediado, esperando há bastante tempo para encontrá-los assim que os vê estacionar perante a casa atravessa a rua, assim, num ímpeto e quase atropelado isso lhe causa uma sensação muito estranha de que todo o seu destino poderia ter mudado ali naquele momento e que meio que uma nova vida estava começando então eles se dirigem para um espetáculo de hipnose o Arthur Friedland não acredita na hipnose não acredita principalmente que ele possa ser induzido pela hipnose a fazer qualquer coisa mas eles vão mesmo assim chegando lá, há um espetáculo há várias apresentações que parecem comprovar que a hipnose realmente funciona em um dado momento, várias crianças são chamadas ao palco entre elas, Ivan Ivan vive uma sensação estranha a gente vai acompanhando ela em que ele julga não estar sendo influenciado pela hipnose estar mantendo o seu controle sobre si mesmo o tempo todo porém, não obstante, ele está praticando e fazendo tudo o que o hipnotizador determina ao final, temos então que o Arthur Friedland é chamado ao palco ele é aparentemente submetido à hipnose aparentemente essa hipnose não funciona tão bem porém, logo que a sessão acaba e eles vão embora já acontece um fato estranho porque primeiro o Martin é deixado em sua casa e o Arthur Friedland quer que na verdade não só o Martin desça do carro mas também o Eric e o Ivan que deveriam seguir com ele tá, eles descem, acham estranho mas depois descobrem que na verdade o Arthur Friedland fugiu mandou depois um telegrama para a esposa dizendo que estava bem mas que não voltaria tão cedo consigo ele levou um passaporte e também todas as reservas financeiras da família depois desse momento a narrativa passa a ser em primeira pessoa e temos contato então na voz de cada um desses três irmãos com o que aconteceu com eles na vida adulta e ficamos sabendo desde logo que até a vida adulta eles não reviram o seu pai Arthur Friedland temos então o primeiro contato com a vida do Martin aquele filho mais velho que acaba se tornando um padre com problemas de obesidade e também com vários problemas de fé porque ele é um padre ele até tinha uma certa vocação na medida que tudo que se relacionava a religião, a teologia, a igreja realmente lhe despertavam a atenção atraiam o seu interesse porém o mais importante que era ter fé em Deus ele não tinha então acompanhamos essa vida de padre dele que é um pouco vazia de sentido porque ele falta o essencial depois temos a vida de Eric o Eric desde pequeno era muito determinado e meio que queria conquistar o mundo ainda que a força então ele se torna um grande magnata das finanças mas também esse sucesso é apenas aparente porque o castelo dele é de cartas e pode desabar a qualquer momento então ele vive uma vida frenética com uma certa sensação de estar sendo perseguido com uma certa sensação de estar sendo atormentado por demônios bebendo remédios controlados descontroladamente e assim mentindo para todo mundo e tudo isso num ritmo frenético depois temos contato com a vida de Ivan que desde sempre se interessara pela pintura mas que em um determinado momento da vida estudando em Oxford percebe que ele não tinha o talento suficiente para superar a mediocridade e assim se tornar um pintor famoso e relevante porém ele não abandona a arte por completo acaba se aproximando de um pintor que até então não era famoso e estabelece com esse pintor uma relação muito diferente que não vale a pena eu falar agora para não estragar a surpresa e a partir dessa relação ele se torna um negociante das obras desse pintor mas não só e com isso ganha muito dinheiro mas também aqui há um elemento de falsificação que torna todo o aparente sucesso e toda a aparente glória uma coisa vazia de sentido em determinado momento da narrativa na verdade percebemos que boa parte do que nos é contado por cada um dos irmãos está acontecendo no mesmo dia 8 de agosto de 2008 e que há vários pontos da vida deles nesse dia que se interconectam e é muito bom a gente ir reconhecendo esses pontos e ir descobrindo portanto mais do que eles próprios que estão contando sabem e ao final desse dia é um incidente muito grave e acontece com o Ivan mas acontece de modo que os outros não conseguem solucioná-lo este é um livro que para mim lembra muito o ruído branco aquela coisa meio nonsense questionadora da existência de sentido com uma certa conotação metafísica uma exploração do sentido da vida do absurdo do acaso da fatalidade enfim dessas grandes questões há também ilustrando e reforçando tudo isso um trecho do livro do Arthur Friedland porque no final o Arthur Friedland se torna um autor famoso e um de seus livros ou contos vai estabelecer a história de quase 20 gerações de sua família então vamos tendo breves notícias biográficas de cada um de seus antepassados e isso assim vai nos mostrando que há certos elementos que se repetem naquela família há porém a ação do acaso a fatalidade há também as escolhas individuais mas o que ressalta disso tudo é o tanto que é vertiginoso e acompanhando a vida em tantas gerações sucessivas as particularidades de cada geração vai dando uma sensação de náusea quando a gente vai chegando nessas últimas gerações então é um livro que tem toda essa conotação metafísica essa conotação sobre o que é real o que é apenas aparência a ação do destino o quanto uma vida pode mudar por um pequeno detalhe em determinado momento de seu curso e assim o que segura essa narrativa e a torna tão interessante e que não faz com que ela seja apenas mais um livro labiríntico que se lança por aí é a força de escritor que o Daniel Kjellman tem ele prende a nossa atenção o tempo todo o texto é ágil o texto é claustrofóbico às vezes o texto é muito sarcástico irônico cheio de humor você ri muito nessa narrativa e ao todo tempo você está entendendo o que está acontecendo na superfície você não fica tão perdido assim apesar de saber que há um significado profundo que há paralelos entre histórias que há interseções há símbolos há alegorias isso torna o livro interessante ele é misterioso vale muito uma releitura e eu quero sim releer esse livro para entender mais da mensagem que o Daniel Kjellman quis passar mas você também não fica sem saber de nada você já entende boa parte na primeira leitura e essa boa parte então é o que desperta o interesse para uma segunda leitura então isso torna o livro muito interessante e um destaque entre outros contemporâneos que às vezes nessa de confrontar as grandes questões existenciais numa narrativa moderna labiríntica e tal acaba nos deixando completamente perdidos e a gente não consegue seguir o fio da meada e chegar a uma possível solução enfim o livro acaba não funcionando fica a dica eu sei que é difícil explicar a respeito deste livro até porque eu mesmo não entendi completamente como eu disse vale uma releitura ou mais que uma releitura mas espero pelo menos despertar o interesse a um lançamento que não pode passar batido eu acho que vale a pena que mais pessoas leiam que mais pessoas compartilhem o que acharam eu achei assim que o Daniel Kelman é um escritor tipicamente contemporâneo mas ele está atento a questões e a conhecimentos e a tradições que geralmente os escritores contemporâneos não tem mais contato por exemplo ao descrever a vida de padre do Martã a gente percebe que o Daniel Kelman tem um conhecimento da religião dessa vivência desse contexto das suas particularidades isso não é muito presente na literatura contemporânea apesar de ser um dado da realidade contemporânea ainda então isso para mim tornou a narrativa e o livro ainda mais especiais e interessantes enfim espero que vocês tenham gostado se gostaram deem um like me sigam aqui no canal me sigam também pelo Scooby pelo Instagram e pelo Facebook deixem seus comentários comprem através do link abaixo da Amazon e ajude o canal e nos vemos na próxima oportunidade até mais e aí A CIDADE NO BRASIL